É realmente o primeiro mistério estas sonatas do Campos da Silva, porque elas surgem com uma edição muito boa, com uma qualidade de gravação muito boa, quando nós não tínhamos gravação de música em Portugal nessa altura. Sabemos que no século XVIII havia uma ordem fiel em que ninguém podia exercer a função de músico profissional sem estar autorizado por hermandade. É muito importante a data de 1760. A partir daquela altura surgem instrumentos que já não são graves, que são pianofortes. Normalmente não sabemos tanto quanto gostaríamos de saber. E é certamente o caso com este instrumento. Há uma grande diferença. Na verdade, não sabemos muito sobre Calisto. Este é o seu trabalho sobreviver. Eu acho que é uma escolha do ponto de vista de tempo, bem feita, porque é da época do Gomes da Silva. E com certeza que as sonatas também terão sido tocadas em cravos desse género. Eu recordo clássico musica. É minha profissão. E eu recordo toda a variedade de música, desde opera e symfonias, até uma voz, ou algo assim. Mas o histórico do Gomes do Gomes do Gomes traz alguns problemas interessantes. Especial problemas. É a performance mission, ou purpose, é relater os notes com o instrumento, para expressar o que a composadora precisava fazer, ou tentava fazer. Durante esta viagem para Vermilion, onde será realizada a gravação da obra Sei Sonata per Cembalo, de Alberto José Gomes da Silva, surgiam recordações de outras viagens que me levaram a conhecer mais sobre a vida do compositor e a aprender a apreciar a sua música. A investigação em música portuguesa do século XVIII levou-me a vários sítios onde pude descobrir que ainda há muito para descobrir sobre as obras e os compositores de música portuguesa para tecla. Foram várias as viagens para Lisboa, a cidade que muitos músicos do século XVIII escolheram para se instalar e exercer as suas atividades. Alguns lugares da cidade ainda testemunham das atividades musicais dessa época. Um destes lugares é a Residência Oficial da Família Real, cujos membros eram grandes colecionadores de obras musicais. A Biblioteca da Ajuda tem um acervo variado que foca uma série de temáticas. entre elas temos realmente uma parte musical, que é um acervo bastante importante nesta Biblioteca, constituído sobretudo, e falando agora do século XVIII, por uma parte de obras, temos música de câmara, não nos podemos esquecer que a família real toda ela era, além de gostarem de música, muitos deles também compunham, e essa parte é realmente um acervo importante da Biblioteca. A Biblioteca da Ajuda tem um acervo musical muito rico, fruto também de um grande colecionismo dos monarcas, que realmente se interessavam por colecionar partituras, mas também porque foi colecionando as óperas que eram tocadas nos teatros reais durante o século XVIII. Esta Biblioteca teve uma história atribuada, porque andou para trás e para a frente, sofreu com o terramoto, depois foi colocada aqui na Ajuda, depois com as invasões francesas acaba a perseguir para o Brasil. Não sabemos muito bem se o acervo de música também terá ido, mas alguma parte foi, pelo menos alguns músicos foram, como Marcos Portugal, que compôs algumas coisas e acabou por retornar, porque nós temos nesta Biblioteca alguns autógrafos, nomeadamente o Marcos Portugal, como já disse, que temos a certeza que compôs algumas coisas no Brasil e que a família real as trouxe, porque elas estão aqui na Biblioteca da Ajuda. As óperas que foram colecionadas até ao terremoto, muitas desapareceram. Sabe-se que há aqui algumas que ficaram, mas que muitas desapareceram. Depois disso, todo esse conjunto documental sofreu todos os sobressaltos que a Biblioteca da Ajuda também sofreu. A Biblioteca foi aberta em 1913 ao público, já com o arrolamento completo, e só a partir daí é que se começou a abrir mais a investigação de fora, porque até aí quem fazia parte da família real ou recomendado por ela própria poderia fazer a investigação da Biblioteca da Ajuda. Apesar da abertura da Biblioteca Real aos investigadores de fora, a música para a tecla da segunda metade do século XVIII estava pouco explorada. A Biblioteca da Ajuda tem no seu acervo o único exemplar conhecido de uma coleção de doze sonatas para tecla de Francisco Xavier Batista, compositor português do século XVIII. Esta coleção foi a única publicada na íntegra pelo musicólogo Gerard Dodre. O interesse dos músicos e, enfim, dos ouvintes, dos consumidores era muito captado através, enfim, daquelas grandes figuras, Scarlatti e Seixas e depois Sousa Carvalho e Domingos Pontempo. Estes 40 anos no meio ficaram, enfim, vamos dizer, foi um buraco negro da história da música portuguesa teclística, com certeza. Dodeci Sonate, as doze sonatas, foram das raras obras para tecla impressas naquela época em Portugal. Essa edição foi feita por um impressor francês que veio para Portugal em 1765 a convite do Matheus de Pombal. A ideia era que o Milsson se tornasse o impressor de música da coroa. No entanto, a coisa não correu muito bem, porque, entretanto, o D. José morreu, o Marquês de Pombal é afastado e o Francisco Milsson acaba por fundar uma editora por conta própria em relação a estas sonatas. ele editou-as no tempo em que ainda estava a trabalhar para a coroa, porque foi entre 1765 e 1777. Eu entrecei-me muito, enfim, por esta época. Tive a ocasião, enquanto estive na Alemanha, de ter encontrado um pequeno, naquela altura, um pequeno editor que se deixou encantar por assumir a edição de uma pequena série chamada Organa Hispânica. E foi logo a seguir que a coleção do Batista da Biblioteca de Ajuda em que foi bem aceita esta sugestão de publicar pela Galúcha Kowenken. E assim surgiu o pequeno volume com as doze sonatas do Batista. A primeira sonata de Xavier Batista que gravei foi já há mais de 30 anos, na Alemanha, num cravo Hems, com dois teclados, que era um instrumento muito bonito. Embora anterior a Xavier Batista, mas tive muito gosto em tocar naquele cravo. Depois, mais tarde, é que gravei o disco do Xavier Batista num piano forte. A música simples, a música que entra muitíssimo bem no ouvido, que para o escutante não apresenta dificuldades a mais. Eu penso que as sonatas já têm qualquer coisa de mais sensível, mais a anunciar o século XIX que se está a aproximar do que, por exemplo, as obras de Carlos Seixas. Embora as obras de Carlos Seixas também sejam muito expressivas, mas o Xavier Batista tem já algumas sonatas com um tipo de virtuosismo, já com às vezes com o baixo de Alberti, que nós ainda não encontramos em Carlos Seixas. E aí dá jeito de ter um instrumento em que nós podemos tocar a mão esquerda mais suave do que a mão direita. Podemos fazer um cantado ainda maior na mão direita, enquanto a mão esquerda faz um acompanhamento. Entre as obras ibéricas do século XVIII, publicadas num dos volumes da órgã hispânica, encontramos uma sonata para tecla de um compositor português, até à data desconhecido, chamado Alberto José Gomes da Silva. Sabemos que, no século XVIII, os músicos que trabalhavam em Lisboa tinham de se inscrever na Irmandade de Santa Sília. Para saber mais sobre Alberto José Gomes da Silva, era necessário consultar o arquivo desta Irmandade. Música Tem aqui desde o músico mais simples, o músico que tocava ocasionalmente, para sobreviver mesmo, sempre que lhe davam trabalho nas funções nas igrejas, ao músico que tinha um estatuto já a tocar uma alta burguesia até. A minha mãe, compositora e herpista Julio Rosa, o meu pai, maestro e pianista Jorge Machado, e o meu padrasto flautista Carlos Franco. Desde muito cedo, iniciei a minha atividade na Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, aos 15 anos, e passado pouco tempo, fiz-me inscrever como irmão de Santa Cecília. A fundação da Irmandade é em 1703, instalada aqui bem perto, onde os armazéres fechados agora é a FNAC e outras coisas, claro, por lá estão instaladas, e, portanto, vai ter como o rei era o irmão número um. Aquelas incumbências que a Irmandade tinha quando se construiu, no século XVII, que se confundiam muito com o que passou a ser um sindicato, para dar carteiras profissionais e esse tipo de autorizações, deixou de ter essa atividade e passou a ser mais de assistência médica e de acompanhamento. Sabemos que no século XVIII havia uma ordem real em que ninguém podia exercer a função de músico profissional sem estar autorizado por o Irmandade. No século XVIII, esteve em Portugal, como sabe, um inglês, William Beckford, escreveu umas crónicas interessantíssimas sobre a vida em Lisboa. Ele diz que um dos maiores acontecimentos, escreve numa dessas cartas, que um dos maiores acontecimentos artísticos em Lisboa era a celebração do dia de Santa Cecília, então aqui já na igreja, nesta igreja de Irmáticos. Naturalmente vinha toda a sociedade que tinha importância na época e, de tal maneira, a igreja ficava lotada que se criou um subpalco, digamos assim. Mais de metade da igreja eram executantes e abriam-se as portas para que o resto do povo ficasse, tinha que ficar na rua, porque o espaço da igreja não chegava, porque todos os músicos mais ilustres pretendiam prestar os seus lavores à Santa Cecília. Este arquivo é muito importante, sobretudo, para a musicologia, para os músicos que querem estudar um instrumento, mas também perceber quem é que toca o instrumento, quem foram os compositores, em que condições o fizeram. Este património teve durante muitos anos fechado em algumas dependências aqui da associação e enrolado em maços, estava completamente inacessível. Nem ninguém sabia o que lá estava. Para lhe dar uma imagem, estavam resguardados em papel e atados com grossas cordas, que quando saíam dos arrumos traziam as teias de aranha respectivas. O maior desafio que a Hermandade se coloca é conseguir preservar este património e colocá-lo à disposição de quem necessita de o investigar. É uma riqueza, é um espólio documental muito importante. Curiosamente, não há muita música, são documentos escritos. A documentação que aqui pode encontrar é, acima de tudo, a decorrente do exercício da profissão. Os livros de entradas do irmão registra quando entrou, registra normalmente quando morreu, sempre que se sabe, mas por vezes há lacunas ali pelo meio. Para compreender o músico, tem uma outra documentação aqui que ajuda, que, por exemplo, os pedidos de entrada à Hermandade. Temos, depois, os chamados livrinhos presidenciais, que são os que nos dão a ideia das cotas e da assiduidade com que o músico, de facto, esteve aqui ou não. O arquivo da Hermandade de Santa Cecília contém documentos que permitiram obter muitas informações sobre Alberto José Gomes da Silva, tais como a lista dos eventos que dirigiu, os cargos para os quais foi nomeado dentro da Hermandade, a sua morada e até a dívida que deixou após a sua morte. No entanto, nos documentos deste arquivo, não se consegue encontrar nada que nos informe sobre a data concreta da sua morte. No arquivo da Paróquia de Santa Isabel, estão preservados os róis de confessados do século XVIII, que mostram que Alberto José Gomes da Silva viveu até o ano de 1793 em Lisboa, na Rua de Santo Amaro, que não fica muito longe da Paróquia de Santa Isabel. Nada neste arquivo informa sobre a data do seu falecimento. Para ter a informação exata sobre a data de falecimento do compositor, era necessário consultar os registros paroquiais da época, que atualmente estão depositados na Torre do Tombo. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo contém um vasto espólio documental e diferenciado, quer ao nível da documentação, quer ao nível dos suportes. A documentação, poderíamos dizer que temos documentação desde o século IX até a atualidade. Online, neste momento, nós temos cerca de 29 milhões de imagens e eu diria que cerca de 70% destes milhões de imagens são a documentação de interesse cineológico. Seria excelente para os 100 km que aqui temos, ou 100 e qualquer coisa, poder descrever um a um. Seria excelente, mas, de facto, neste momento não é possível. Em alguns casos fazemos essa descrição, em outros subimos e subimos. Estou-lhe a dizer, subimos de uma forma... Pronto, fazemos uma descrição com menos granularidade, mais genérica. De forma a que, de qualquer forma, o utilizador que se aponte temas, que o utilizador saiba que eles estão ali e que ele próprio possa lá ir fazer a sua recuperação. Nós fazemos isto dentro de uma política que temos já definida, de trabalho, e estamos a fazê-lo como? De uma forma sistemática para aqueles fundos mais solicitados há décadas pelos investigadores, como, por exemplo, a documentação paroquial, não é? Os livros de registro paroquial existem, praticamente, para todo o país. Têm três vertentes, registro de nascimento, de casamento e de óbito. Existem, quer para as paróquias, quer, atualmente, para as conservatórias do registro civil. Iniciado aos 25 dias do mês de junho de 1793 anos, nesta paróquia de Santo Isabel, na rua de Santo Amaro Alberto, no Santo Amaro, falta faleceu Alberto José Gomes Solteiro, e não sabemos dizer os nomes dos pais, suportado nesta igreja. No início deste trabalho de investigação, havia apenas uma sonata de Alberto José Gomes da Silva, que tinha sido publicada, por Gerardo Dodra, na coleção Organa Hispânica. Esta mesma sonata pertence a uma das raras e misteriosas coleções de sonatas portuguesas para tecla, que se encontra depositada no arquivo da Biblioteca Nacional de Portugal. A CIDADE NO BRASIL A Biblioteca Nacional tem um acervo bastante extenso. É a maior biblioteca de música do país. Temos mais de 50 mil documentos, entre espólios, coleções especiais, e recebemos também as obras em depósito legal, portanto, as obras que são publicadas. Relativamente à música para teclas, nós temos, por exemplo, estes dois manuscritos, que são bastante importantes. Em alguns casos, eles complementam-se, portanto, eles têm uma encadrenação semelhante. As mãos que copiaram-se são também as mesmas. São dois manuscritos que, em alguns casos, têm fontes únicas para o repertório de tecla português setecentista e do início do século XIX. Alberto José Gomes da Silva publicou um tratado de baixo contínuo, um valioso documento pedagógico para o ensino das regras fundamentais do acompanhamento no gravo ou no órgão. Portanto, várias páginas com uma escrita musical muito bonita. No fundo, era um manual de baixo contínuo. Sobre as regras de acompanhamento, há um pedido de privilégio, que é concedido, aliás, por parte do Gomes da Silva, em que ele pede que seja concedido um privilégio para poder imprimir e vender aquela obra sem que ninguém lhe faça concorrência à sua obra. E eram realmente privilégios, geralmente, por dez anos. E, portanto, como o compositor tinha tido esta iniciativa para as regras, poderá também ter tido alguma intenção relativamente à sonata. Foi editada em Lisboa. Este exemplar faz parte da coleção Ive Cruz. Ive Cruz foi mestre e foi diretor do conservatório. Foi um grande colecionador e há só dois exemplares conhecidos desta edição. Portanto, este que está aqui e um que está na British Library, mas, segundo consta, nem sequer é tão bom porque se vê pior. Portanto, este está bastante bem. É uma edição muito, muito bonita. É realmente o primeiro mistério estas sonatas do Gomes da Silva, não é? Porque elas surgem com uma edição muito boa, com uma qualidade de gravação muito boa, quando nós não tínhamos gravação de música em Portugal nessa altura. Só, realmente, o Débri, que era um grande gravador da época e que estava cá em Portugal, é que podia ter feito uma gravação com aquela qualidade. Foi, realmente, a primeira obra impressa em Portugal, porque o Milo Sansó vem em 1765. E, como eu disse, como tinha pouco apoio estatal, acaba por só imprimir duas e, depois, quando funda a editora dele, já é no final do século. E estas são um período muito cedo. E, portanto, eu aponto que seria antes do Milo Sansó. Foram idadas antes do Milo Sansó, que só vem em 1865. Porque, como o Milo Sansó veio para Portugal, em 1865, para imprimir, por conta da coroa, se o Gomes da Silva quisesse imprimir, ia-se socorrer dele, porque ele era realmente o editor ou o impressor de música que estava em Portugal para fazer esse tipo de trabalhos. E, por isso, eu aponto que seria mais para um período anterior a 1765. Por outro lado, quando comparamos os exemplos musicais que estão nas regras de acompanhar, também do Gomes da Silva, que é de 1758, os exemplos musicais têm um tipo de abertura das chapas muito parecido com as sonatas. E, portanto, posso, talvez, tirar a conclusão de que pode ter sido o mesmo gravador. E o gravador das regras foi o Débri. E, portanto, eu penso que ele poderia também estar ligado à feitura destas sonatas do Gomes da Silva. E, portanto, se situaria mais nessa parte dos anos 60 e prévio à chegada do Mão Santos. Estas sonatas que o compositor Alberto José Gomes da Silva deu a conhecer através de uma edição de autor revelam ter um nível de escrita musical muito avançado para a época. Foi necessário elaborar a edição moderna desta coleção, destinada aos músicos. Para aproximar o público destas obras desconhecidas e da sonalidade da música do século XVIII, era necessário obter autorização do National Music Museum para gravar estas sonatas num grave português da mesma época. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL e spent most of his adult life here he assembled more than 3,000 musical instruments and at that time that was the largest private collection in the country he donated his collection to University of South Dakota and that then formed the nucleus of what became the National Music Museum the museum was set up then in 1973 it's a non-profit organization in partnership with the University of South Dakota I was very well received at the museum I've always had people who solved the smallest problem that had come out of the instrument and started a very delicate instrument and I really liked recording on that instrument I think it was really to have a own instrument to be recorded the notes of Justin without a doubt it was a really good experience I could never forget it on rare occasion we know the provenance all the way back to the original owner that's not usually the case usually we don't know as much as we would like to know and that's certainly the case with this instrument there's a very huge gap in fact we really don't know very much about Kalisto this is his sole surviving work and to date there just really hasn't been any information that's been discovered yet about Kalisto we have to take into account that the of 1855 had quite grave consequences for the construction of the instruments not only the graves and pianos but also for the organs for example and for at that time for the Italians who entered that lacuna and provided huge instruments small, right and it was still until the 70s to recover the construction of the Portuguese of the large instruments at that time first through the influence of the Gaelians and then through the Lisbonians in general the Portuguese and Spanish harpsichord making was probably fairly closely aligned with the Northern European School with the Rookers and so on but with this incoming of Italian influence at the end of the 17th century and into the 18th and particularly of Florentine influence the Portuguese makers and also eventually in Spain took the Florentine harpsichords as their models It was very important the date of 1760 because at that time there were instruments that were not graves that were already that are strong and the fact that Manuel Antunes had obtained a privilege to build, sell, sell and import for 10 years marked a situation of the construction of a teclistic instrument outside of the organs evidently This was an exciting acquisition for us for several reasons First of all Iberian instruments as you know are not that common and we have a piano that was made in Portugal 13 years before this instrument and so this represents a time when the piano and the harpsichord co-existed and thirdly both of these instruments the calisto harpsichord and the piano made by Antunes are in very fine condition and so we've been able to feature them in recordings The calisto harpsichord was actually very well restored in Germany before it got here by the former owner that is the former owner had Bernhard von Tucher who was a very fine harpsichord maker and restore it to restore it so it came to the museum in quite good condition musically and also physically and aesthetically and it's a beautifully made harpsichord very stable and there hasn't been any bad restoration to undo which is usually the case or frequently the case with many harpsichords antique harpsichords The owner managed to buy it in an antiquarian portugese and brought it to his house along the way of Freiburg in the south of Germany and the store was made with great care It's obvious that it was very well preserved and very well kept hardly any cracks in the soundboard there was never any redecoration the beautiful veneer on the inside of tulip wood from Brazil which was of course a colony portugese at the time and the green paint very typical and the stand with the inverted hearts like this It's the performer's mission or purpose which was beautifully realized I should say during the recording sessions to relate the notes to the instrument to just express what the composer needed to do or intended to do I think there are many elements in the songs that also appear to the piano as well appear to the two fingers but the calixto is a very valid choice absolutely I think I think it's a choice from the point of view of time well made because it's from the time of Gomes da Silva and I'm sure that the songs will also be played in the songs of this kind but in any way I would limit to a type of calixto to the songs of Gomes da Silva I think they could also play in other instruments and also will be played with conviction I think that's the most important Sometimes the instrument still has a musical life in it and that's the case with this instrument it's still up to the task it still sounds very well so in a stable environment where we provide consistent climate control then we do make some exceptions and some instruments we make available for recordings and then some other instruments we also use for demonstration purposes This museum has some wonderful harpsichords that are playing beautifully I always love coming here because it's such a quiet place for good focused work I record classical music that's my profession and I record all variety of music from opera and symphonies down to single voice or something like that but the historical keyboard does present some interesting special problems you don't think about this but if you've ever heard one in front of you it's not a very loud sound a harpsichord is really very quiet it's about as quiet as a soft conversation maybe and we do not listen to recorded music at the authentic volume level we tend to listen to it amplified and when you do that with a harpsichord you find out that there are interesting sounds in the harpsichord that you didn't really notice until you amplified them with very sensitive microphone during the recording session it was just a matter of touching up the tuning from time to time and doing a few adjustments to the dampers and to the quills and things like that but it does require constant attention during the recording session so I was at hand listening to everything the sound radiates from a horizontal soundboard and then is reflected from the lid usually unless you remove it sets up some particular resonances and things and you want to be sure that the exact place which you put the microphone is a good place again if you're 10 meters away in the recital hall you can move your head a little bit and it sounds actually different but you don't notice because your eyes are telling you you're looking at the same thing but if you put a microphone in one place lock it down and then record an entire compact disc and if there's any little problem you are stuck with it for the whole compact disc so you have to be careful when you're putting a microphone in front of a harpsichord for a recording to make sure that the other sounds that are not musical sounds that it makes don't become too prominent so for example it's a very resonant music acoustical system it's really like a big drum and when you're putting energy into it by playing it with your hands it's kind of beating beating the drum it's interesting you know you would almost think music at the same time if it was from France or from Germany or from Denmark or from Switzerland or Austria you could almost confuse you know is this French music or is it German music it's kind of hard they're all kind of speaking the same language but way off in Iberia it's quite different these little short sonatas of two or three movements very much inspired I think by folkloric music and instruments like the guitar I can imagine that a French harpsichord composer might have been a little bit you know surprised to hear Iberian keyboard music but to me it's absolutely delightful so I enjoyed working on it very much I really enjoyed working with Mafalda because she was very very well prepared I'm accustomed to doing many many little recordings over and over trying to get something right she was a total professional and it was just such a pleasure to do the entire project in a single day almost nobody can even think of doing that and she did it very easily so it was quite a pleasure to work with Mafalda a investigação sobre o património musical português é uma viagem longa mas cheia de desafios encontros e descobertas de histórias já esquecidas a história de Alberto José Gomes da Silva e da sua obra Seissonata Percembalo é uma dessas histórias este filme é um curto relato desta viagem e das histórias contadas por músicos historiadores e especialistas na preservação e restauro do património documental português a edição discográfica Seissonata Percembalo permite ao ouvinte conhecer pela primeira vez estas obras a interpretação destas sonatas num cravo português construído na mesma altura em que elas foram compostas transporta o ouvinte numa viagem sonora que o fará descobrir como soava esta música na época em que foi criada Música 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 Música